Ontem, em Campos, o Flamengo disse a Deus a liderança contra o americano. O rubro-negro, Azek, começou melhor e saiu na frente depois que Reinaldo foi derrubado dentro da aia. Edilson cobrou o pênalti com categoria 1 a 0. Os donos da casa chegaram ao empate aos 37, com Luciano Viana no rebote de Júlio César. No segundo tempo, o americano surpreendeu, conseguiu a vitória na cabeçada de Marcelo Carioca e assumiu a liderança isolada da Tata Rio com 9 pontos.